E aí minha gente, eu já trouxe um vídeo super legal pra vocês de volta às aulas. Eu tava pensando em alguma coisa assim que vocês fossem gostar muito e que fosse fazer muita diferença pra vocês. E era um projeto que eu já queria trazer há bastante tempo, eu tinha esquecido na verdade. E aí eu resolvi trazer agora, que é esse caderno aqui, que foi todo feito à mão, ele tem essa costura exposta. Então hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Na verdade essa é uma das formas de fazer essa costura, o nome dessa costura se chama Copta, se vocês quiserem precisar mais sobre ela. Ela tem uma forma bem tradicional de fazer, que é um pouco mais complicada. Então eu tentei resolver de um jeito que ficasse bem fácil pra vocês entenderem. E eu acho que vocês vão gostar bastante desse vídeo. O legal desse projeto aqui é que vocês podem fazer de caderno agora pra volta às aulas, ou você pode transformar num bullet journal, ou você pode até fazer o planner. Então vamos lá pro tutorial. Então vamos aos materiais principais que a gente vai usar. Papelão, eu gosto muito desse papelão cinza. Vai precisar de algum pra encapar. Mas aí você pode usar tecido, papel, ou o que você quiser. A gente vai precisar de um papel grosso pra fazer a folha de guarda, que é a parte de dentro da capa. Linha encerada. Agulha grossa, de preferência curvada. Elástico. Papel A4, eu usei um com a gramatura de 120. E acessórios de apoio, como estilete, tesoura, régua, lápis, etc. Então agora vamos montar a capa. O papelão, ele precisa ser meio centímetro maior pra cima, pra baixo e pra um dos lados, que é o miolo, que é a parte de dentro do caderno. A minha medida ficou essa que está aí na tela pra vocês. Pra encapar, eu deixei o contacto de dois centímetros maior pra todos os lados, em relação ao papelão. Na verdade, foi a primeira vez que eu usei contacto e eu não sabia se ia funcionar bem. Mas tem outro caderno que eu fiz com o tecido, que é o do Moleskine, vocês podem ver depois. No caso do contacto ou qualquer outro papel adesivo, eu gosto de ir aplicando aos poucos, assim como eu tô fazendo, e sempre passando a espátula pra garantir que ele fique bem coladinho. Depois eu vou pegar essa pecinha aqui, que é pra cortar os cantos do papel, que é uma ferramenta própria pra encadernação. Mas você pode cortar assim também, sem ele. É só não cortar muito rento ao papelão, entendeu? E aí é só ir dobrando as sobras pra dentro e ir colando. A dica pro acabamento ficar legal é você sempre puxar um pouquinho do papel ou tecido pra dentro, assim como eu tô fazendo. E isso vai fazer muita diferença. Agora a gente vai colher a folha de guarda. E eu peguei um papel sulfite, que já é adesivo pra facilitar, mas você pode colar com cola branca mesmo. Mas eu sempre recomendo que seja cola branca extra forte. E aí eu pensei em fazer um negócio bem diferente na capa. Eu fiz esse molde aqui. Eu imprimi e depois cortei com estilete. Você pode usar também aquelas reguinhas que já existem pra fazer isso. E eu peguei e coloquei umas fitas dupla face. E vou usar isso como um stencil, junto com a tinta spray. E aí eu resolvi usar uma tinta spray cobre. Sempre lembre de testar no lugar fora. E aí é só você fazer jatos curtos e bem de leve, fazendo aos poucos, sem muita pressa. E vamos ver se deu certo, né? E sim, minha gente, funcionou super bem. E eu gostei bastante porque fez o efeito metalizado na capa, deixando ele bem charmosinho. E aí, minha gente, tá gostando desse tutorial? Então aproveita agora pra deixar aí seu like. E eu queria te lembrar também de assistir esse vídeo até o final. Porque eu também vou dar algumas dicas lá no final, certo? Então continue assistindo. Agora nós vamos preparar um miolo, certo? E é só você pegar um papel A4 e dobrar ao meio. Sempre usando uma espátula. Eu tô usando a dobradeira, no caso. E é só você fazer isso com todos os papéis. Depois que a gente dobrar, é só a gente ir juntando em grupinhos de 4 folhas. Mais ou menos, de 3 a 4 folhas. E aí você vai fazer isso com todos os papéis. E aí eu resolvi fazer com 12 bloquinhos. Na verdade, a partir de 7 a 8 bloquinhos já é uma quantidade muito legal pra você montar o seu caderno. Mas aí fica a seu critério. E o total de folhas que eu usei, nesse caso, foram 48. Já que é 12 bloquinhos vezes 4 folhas que eu usei em cada um desses bloquinhos. Agora nós vamos começar a furação dos miolos, certo? Eu peguei esse pedaço de papel. Ele tem 4 centímetros de largura. Ele é dobrado ao meio. Ele precisa ser do tamanho das folhas do interior do caderno. Eu vou medir a partir da borda. E vou marcar um pontinho depois de 2 centímetros. E depois desse pontinho, eu vou marcar mais outro depois de 4 centímetros. E o nome desse papelzinho é o gabarito. Que é o que vai servir de referência pra onde a gente vai furar nos papéis. E aí ele vai ficar assim, ó. Tá marcado os 4 pontinhos. E agora, eu vou pegar esse agulhão e vou furar exatamente onde eu marquei. Você pode usar a sua agulha normal, que você tá usando pra costurar. E pra furar os papéis, a gente vai fazer assim. Eu até peguei uma caixa pra facilitar e mostrar pra vocês. A gente vai colocar ele bem encaixado assim no meio. E aí a caixa ajuda pra dar uma altura. Aonde a gente furou antes, no gabarito, a gente vai furar no mesmo lugar. Mas nas folhas, certo? Elas vão ficar assim. E o nome desse papelzinho é o gabarito. Que é o que vai servir de referência pra onde a gente vai furar nos papéis. E aí agora, eu tô fazendo em cima de um EVA. Pra mostrar pra vocês outras possibilidades de como você pode furar. Na verdade, esse é o meu preferido. Na maioria das vezes eu uso o EVA mesmo. E aí é só encaixando o gabarito no meio. E furando exatamente onde tá furado no gabarito. E aí os nossos bloquinhos vão ficar assim. É importante que os furos fiquem bem alinhados. E agora, a gente vai furar na capa. A gente vai pegar o mesmo gabarito. Vai encaixar ele bem centralizado. E como ele tem 2cm, é exatamente a distância que eu quero que os furos fiquem na capa. E aí é só você encaixar ele dobrado assim e ir furando. Lembrando que a capa é maior do que o miolo. E vai ficar 5cm pra baixo e pra cima na capa. E aí os furos vão ficar assim. Pronto, agora a gente vai começar a costura. Que é a parte mais divertida, mais legal. E vocês devem estar mais ansiosos. A gente vai organizar sempre os bloquinhos assim. A gente vai sempre passando lá de trás pra frente. Deixando organizado desse jeito. Que vai facilitar muito o nosso trabalho. E agora, a gente vai separar a linha. Eu gosto de medir assim. Sempre a mesma quantidade de bloquinhos. Como a gente tá usando 12, a gente vai medir 12 vezes o tamanho da nossa página. E depois disso, a gente vai dobrar a quantidade de linha, certo? Então, a quantidade de linha é sempre o dobro do tamanho da quantidade de bloquinhos. Deu pra entender? Nesse caso, ele é 24 vezes o tamanho de um bloquinho. Já que eu tenho 12 bloquinhos e sempre eu vou dobrar no final. E tem gente que gosta de usar a linha dupla. Mas como essa linha é bem grossa, eu acho que não precisa. Fica bem legal assim. A gente vai abrir o primeiro bloquinho. E vai fazer um nó, certo? Eu vou mostrar um jeitinho que eu gosto de fazer. A gente faz essa alça. E depois puxa um pouquinho dessa parte aqui que a gente cortou, certo? Dessa linha que tá cortada aqui. Fazendo uma outra alça por dentro dela. Mas aí você pode fazer o nó como você preferir, certo? Depois eu mostro porque eu prefiro fazer assim. Então, a gente vai passar pelo primeiro furo do primeiro bloco. E a linha é grande. E eu tô sempre adiantando pra facilitar pra vocês. E agora a gente vai passar pelo primeiro furo da capa. E aí você pode deixar passando só uma vez. Mas eu gosto sempre de passar duas vezes. Que eu gosto que a linha fique bem visível na frente, na capa. Então, eu sempre passo duas vezes pela capa. Mas você pode passar uma vez. Não tem problema, certo? Você vai decidir qual o jeito que você mais gosta. Depois que a gente passou pela capa duas vezes. A gente vai passar ao redor da costura. E depois vai voltar pro mesmo primeiro furo do bloquinho, certo? E agora é só eu puxar a linha assim. Que o nó se desfaz. Por isso que eu gosto de fazer esse nó. E eu vou dar o nó, na verdade, junto com a outra linha. Que eu acho que o acabamento fica bem melhor. Agora a gente vai pro segundo furo do primeiro bloco. E vai fazer a mesma coisa, certo? Mas eu vou repetir pra vocês poderem decorar bem. Depois que passou pelo primeiro bloquinho. A gente vai passar agora pela nossa capa. Duas vezes. Ou uma vez. Como você preferir. Ou até mais. Se você quiser que fique bem grosso. A linha na frente bem visível. Passa agora ao redor da costura. E depois vamos retornar pelo furo que a gente tá usando. Que é o segundo furo do bloquinho. Puxa bastante a linha. Olha só. Assim eu corto pra vocês verem a quantidade de linha que a gente tá usando. Sempre tô cortando pra deixar bem mais rápido. Mas é bem melhor usar uma linha grande. Do que depois a gente ficar remendando a linha uma na outra. E a gente vai repetir a mesma coisa nos quatro furos da capa. Só que agora eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer no último furo. Pronto. Depois que você fizer tudo que eu ensinei. Ao invés da gente voltar nesse mesmo furo aqui. A gente vai puxar o próximo bloquinho. E vai entrar no primeiro furo desse bloquinho. Então, entra no primeiro furo. A gente vai sair no segundo furo. E vamos pra uma nova etapa. Muito mais fácil, na verdade. Agora, a gente vai pegar a agulha e vai passar entre a capa e o primeiro bloco, certo? Só que como essa linha é reta, é bem complicada. A gente vai levantar os dois bloquinhos e vai passar a linha. Se fosse uma linha curva, nem precisava levantar os bloquinhos. Era só passar que ele encaixa bem. Só que eu tava sem essa agulha aqui. E foi até bom pra eu mostrar pra vocês como é que vocês iriam fazer com a agulha reta, certo? Pronto, é só passar embaixo dos dois bloquinhos e voltar no furo, que é, no caso, o segundo furo do segundo bloco. Agora, a gente vai pro terceiro furo. E a gente vai, basicamente, repetir o que eu mostrei pra vocês. Saiu no furinho. E vai passar com a agulha entre a capa e o primeiro bloco. Pra vocês decorarem bem. Aonde saiu a linha, a gente sempre vai passar com a agulha pulando um espaço, certo? No caso, nunca é embaixo desse bloquinho que a gente tá costurando. É no bloquinho anterior. Como a gente só tá com dois bloquinhos, a gente vai passar entre esse bloco e a capa. E agora, a gente vai pro quarto e último furo. Vai fazer a mesma coisa, passar entre a capa e o primeiro bloco. E ao invés de voltar nesse bloco, a gente vai pra o terceiro bloquinho. Sempre no final, decore isso. A gente nunca volta pro mesmo bloco, a gente sempre vai pra um bloco novo. E pronto, é só repetir tudo que eu ensinei pra vocês. Você sempre vai levantar os dois últimos blocos e passar a costura, certo? No caso, se você tiver com a agulha curva, é só você lembrar que é sempre pulando. É sempre pular o bloco que você está costurando. Sempre passar a costura embaixo do bloco anterior, que a gente costurou antes. E vocês vão repetir isso até o penúltimo bloco. Agora, a gente iria pro último bloco. Só que a gente sempre costura o último bloco junto com a capa, certo? Então, agora, ao invés de ir pra esse último bloco, que eu iria entrar lá no primeiro furo do último bloco, eu vou entrar no primeiro furo da capa. E aí, a gente vai fazer aquele esquema de passar a linha duas vezes. Mas só se você quiser, você pode passar a linha só uma vez. E às vezes acontece da linha enganchar, às vezes fazer um nó. E eu tô mostrando aí só pra vocês verem como que realmente acontece. Isso é normal. É só vocês terem paciência e sempre puxando a linha devagar, que vai dar certo, gente. E vai ficar lindo. Vocês vão adorar. E é tudo questão de prática, né? Vocês vão ver que depois vocês vão fazer isso muito rápido, sem dificuldade nenhuma. Parece que vira até automático. Pronto. Depois que a gente passou duas vezes pela capa, a gente vai puxar bem a linha. E vai entrar, finalmente, nesse último bloquinho. No caso, no primeiro furo do último bloquinho. Então, a gente vai sair aqui no segundo furo do bloquinho. E aí, a gente vai passar pela costura do bloco anterior. Como a gente tava fazendo antes, certo? Então, como eu tô com a agulha reta, eu vou levantar os dois últimos blocos. Que é o bloco que a gente tá costurando e o bloco anterior. Vamos passar a linha ao redor da costura. E agora sim, a gente vai pra capa. Pronto. Passou duas vezes na capa. Agora, a gente vai voltar pra dentro do último bloquinho. Vai sair no terceiro furo. E vamos fazer a última revisão. Depois que a gente sai com a agulha, a gente vai passar ao redor da costura do bloco anterior, certo? Levantando os dois últimos blocos e passando a linha ao redor da costura. Vamos pra capa. Vamos passar a linha duas vezes. E depois disso, a gente volta pro último bloquinho, certo? Entrando, no caso, no terceiro furo. Pronto. Depois que a gente fez a mesma coisa no quarto furo e última costura, no caso, né? A gente vai entrar aqui no último furo. E eu vou mostrar como vai finalizar. A gente vai passar aqui ao redor dessa costura. E quando tiver a alcinha já terminando, é só passar a linha por dentro. E aí, a gente vai fazer um nó. Sempre puxando bem, deixando a linha bem esticada. E eu vou fazer isso só mais uma vez. Pra garantir que o nó fique bem feito. E depois disso, é só cortar. E pronto, minha gente. O nosso caderno já está pronto. A costura vai ficar assim. E se você quiser, você pode colocar um elástico. Se você quiser ver como é que faz, é só rever nosso vídeo do Moleskine. Que lá eu mostro pra vocês. Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse projeto. Como eu falei pra vocês, vocês podem fazer um caderno, bullet journal. Vocês podem fazer um planner também. Então tem um planner do Gaveta Mix que eu já liberei pra vocês baixarem de graça. Vou deixar aqui linkado no card pra vocês irem lá conferir depois. E vou deixar também esse vídeo e outros que tem a ver com esse projeto que eu ensinei pra vocês aqui na descrição, certo? Então depois, lembra de dar uma olhadinha aqui. Além do planner, tem mais outros dois tipos de caderno manual. Que eu já ensinei pra vocês como vocês costurarem, como vocês fazerem em casa. E aí, se vocês quiserem pegar esse projeto e transformar ele num planner. Eu vou explicar nos próximos dias lá no Instagram. Então tá aqui na tela. Pra vocês irem lá conferir no Instagram. Que nos próximos dias eu vou dar algumas dicas e vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer. Combinado? E aí, uma outra coisa que eu queria aproveitar esse vídeo pra falar pra vocês. É que agora na loja do Gaveta Mix também vai ter esses cadernos. Vai ter ele nesse tamanho college. Ele é quase do tamanho de uma folha 4. E tem também ele no tamanho A5. Ele também é todo feito manualmente. E o legal dele é que na parte de dentro você pode escolher entre ter a folha lisa. Ou ter ele com a folha pontilhada ou quadriculada. E ele também tem várias opções de capas pra vocês escolherem. Que é bem legal. Então fica de olho lá na nossa lojinha. E de olho no Instagram. Que eu vou passar todas as informações pra vocês nos próximos dias. Então é isso, minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, não esqueça de compartilhar. Me conta aí nos comentários o que você achou desse projeto. Porque se vocês gostarem, eu posso trazer bem mais coisas de papelaria. Principalmente de encadernação, de costura manual. É isso. A gente se vê no próximo vídeo.